Bem pessoal, hoje trago-vos aqui ao canal uma das melhores soluções que eu já encontrei para jogos retro, ou seja, jogos antigos. Estamos a falar aqui de jogos de Game Boy, Game Boy Advanced, Game Boy Color, Super Nintendo, Nintendo 64, Dreamcast, Playstation... Esses jogos, até à Nintendo 64, Dreamcast e Playstation, todos os jogos para trás, em princípio vocês vão conseguir jogar nesta consola. E vou-vos falar hoje da Retroid Pocket. É aqui uma consola com um design um bocado ao estilo de Game Boy. Eu já vi no passado a Super Retro e os defeitos que eu tinha visto na Super Retro nesta estão resolvidos, que nem em relação aqui ao direcional. Aqui já temos um direcional mais tradicional e também à forma de como é que se conseguia jogar jogos dentro da consola. Nós estamos aqui a falar de uma consola que tem um ecrã 3.5 polegadas com uma resolução 640x480, é um ecrã IPS. E em termos de sistemas operativos, ele traz um sistema operativo próprio e traz um sistema operativo Android, o Open Source Android. No Open Source Android vocês conseguem instalar emuladores Android que quiserem. Ele já traz os pré-definidos para jogarem os jogos todos que quiserem. E tem o sistema próprio, como eu já tinha visto na Super Retro, em que vocês têm, digamos, uma loja em que vão fazer download dos jogos e conseguem jogar nesse sistema. Por esse sistema vocês conseguem ter as coisas mais organizadas, conseguem ainda mesmo ligar Wi-Fi, ligar Bluetooth e fazer a jogabilidade toda. Mas, nesse caso, vocês fazem o download dos jogos pela própria Store deles. Se a própria Store deixar de funcionar, o que é que vocês podem fazer? Tem aqui uma pasta de downloads, em que vocês podem colocar os jogos que quiserem na pasta. Vão às settings dos jogos e, a partir daí, vocês identificam qual é o tipo de jogo que vocês têm lá. Se é um jogo para Game Boy Advance, se é um jogo para Dreamcast. E, a partir daí, vocês conseguem jogar os jogos. Nesse sistema, o que eu vos tenho a dizer é que alguns jogos podem não ser compatíveis, que depois vocês, pela parte de Android, conseguem jogar. Esta consola é muito interessante por essa questão. Vocês têm, então, um sistema dedicado em que têm tudo integrado numa, digamos, numa interface mais bonita para jogar em jogos. Ou, então, podem fazer o boot em Android. Podem instalar, através da loja da Google, os emuladores que quiserem. Claro, não se podem esquecer que têm pouco espaço. Não existe, assim, espaço para estarem a instalar grandes coisas. Mas, é o suficiente para instalarem alguns emuladores que prefiram. Além disso, por exemplo, podem instalar o YouTube. Eu bem-instalei o YouTube sem grandes problemas. Posso instalar o Kodi. E consigo utilizar a parte de Android. Em relação à parte de Android, nós podemos carregar no botão do Home para utilizarmos, então, o analógico como se fosse um rato. Nessa questão, eu acho que está muito bem pensado. Em termos do Android. É Android 6.0. Que, de momento, é suficiente para vocês terem, então, as ROMs. Para poderem, depois, fazer download de jogos e poderem jogar os jogos dessas ROMs sem grandes problemas. Aqui, a vantagem, em termos dos dois sistemas operativos, é que, se, por acaso, no sistema operativo mais direcionado para jogos, o jogo não correr tão bem, vocês podem saltar para Android. Colocar um emulador que dê melhor e conseguem utilizar esse jogo com esse emulador. E, além disso, com o Android, vocês, depois, podem utilizar um browser. Podem utilizar isto quase como se fosse um smartphone nesse ponto. Depois, outras mais valias desta consola. Vocês podem usá-la como uma consola portátil e jogar os jogos só no ecrã. Em relação a utilizar a consola de forma portátil, o maior defeito que vocês têm é que não têm os triggers do L e do R para utilizarem em Nintendo CD4 ou na Dreamcast, que temos, então, esses botões. Mas podemos ligar um comando por Bluetooth. E podemos configurar o comando para ter os botões totalmente mapeados. E, portanto, nos jogos dessas consolas, vocês já conseguem tirar melhor partido dos jogos. Têm que utilizar um gamepad para ser mais fácil. Depois, com o gamepad, o que é que vocês podem fazer? Podem jogar no ecrã da consola e utilizarem o gamepad para terem melhor interação com os triggers que são necessários. E para utilizarem com multiplayer, vocês conseguem utilizar dois comandos, ou três comandos, ou quatro comandos. E nos jogos que são multiplayer, vocês conseguem definir para quem é cada comando. E isso é uma mais-valia também desta consola, vocês conseguirem utilizar o Bluetooth para isso. E, além disso, vocês conseguem ligar isto com um adaptador à televisão, através do HDMI, aqui um adaptador de mini HDMI para HDMI. Ligando isto à televisão e tendo os comandos Bluetooth, vocês conseguem utilizar esta consola como se fosse uma consola familiar para utilizarem com multiplayer e para utilizarem com mais pessoas. Ou seja, é uma consola que dá praticamente para quase todas as ROMs. Conseguem utilizar de forma portátil ou ligada à televisão e conseguem utilizar gamepads Bluetooth. Com um pacote global, como podem ver, é uma consola que vos vai servir para tudo. Em termos de jogos, já tem um bom processador para conseguir jogar este tipo de jogos sem grandes problemas. Eu não tenho aqui nenhum grande problema com a maior parte dos jogos. Fui testando, é claro que eu não testei todos os jogos que existem no mercado, mas fui testando algumas ROMs de diferentes sistemas e foi funcionando tudo. O que me às vezes costumam perguntar é se esta consola dá para ligar a outra consola e jogarem com duas consolas. A resposta a isso é que não dá. Vocês podem utilizar dois gamepads nesta consola, mas não conseguem ligar entre consolas. Portanto, é para utilizarem tudo na mesma consola. E depois a única coisa que me falta falar é em relação à bateria. Em princípio, a bateria vai-vos dar para 3, 4 horas de jogo. É claro que bem dos jogos, são jogos que puxem mais ou menos, para gastar mais ou menos de energia. Mas de uma forma geral, vai-vos dar para estarem uma manhã a jogar. E depois, se vocês vão jogar isto, por exemplo, ligado à televisão, põem a carregar ao mesmo tempo que utilizam e não vão ter grandes problemas. Acho que é isto que vos tenho a dizer. É efetivamente uma das melhores consolas que eu testei até o momento para jogos retro. É uma escolha que vocês devem ter em conta. Em relação à Super Retro, tem aqui uma grande evolução, porque a Super Retro, vocês só conseguem jogar os jogos do sistema próprio da loja. Nesta, têm a possibilidade de fazer download de jogos, têm a possibilidade de colocarem os jogos e identificar para que emulador querem. Ou então, de arrancar em Android. Vão na mesma fazer download das ROMs que quiserem, colocar os fechês que quiserem e depois utilizar os emuladores que quiserem. O que eu acho que é o mais interessante é nós encontrarmos emuladores mais otimizados e aproveitarmos essa vertente. Mas pronto pessoal, acho que já está assim tudo dito. É uma consola muito interessante e que vocês vão ficar muito bem servidos. Já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades. E vemo-nos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.